O cinema é uma instituição tão francesa quanto o queijo, o vinho e a baguette. O Champs-Élysées, a avenida de todas as avenidas, é palco de algumas das salas de cinema mais conhecidas de Paris. Aqui, nesta semana, foi retirado o cartaz de um filme que estava previsto para estrear na quarta-feira, dia 18, mas foi cancelado. Made in France conta a história de um jornalista francês, Sam, que se infiltra numa célula de jarrista que prepara atentados em Paris. Não há previsão para a estreia do filme. Talvez ele nunca seja exibido. Os produtores já anunciaram a troca do cartaz oficial, que sumiu dos muros e das salas. Não é palatável, na França, depois do 13 de novembro de 2015, uma Kalishnikov à Giza da Torre Eiffel.